O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucol da Fonseca, Cefete, Rio de Janeiro, anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo com o objetivo de preencher 92 vagas para a contratação de profissionais de nível superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante a prova objetiva no dia 12 de maio de 2024. Averiguações dos candidatos PCD e NE, avaliação médica admissional e checagem de requisitos.